Não dá pra identificar muito longe Bom, é muito pequeno Pô, mas parou, velho Tá mexendo de novo Oi, oi Sumiu, velho Olha a velocidade disso Você é louco, mano Já viu a velocidade disso aí? Olha a velocidade disso aí, mano Isso não é drone, não Mano, isso não é drone, velho Mano, isso não é drone, velho Mano, isso não é muito fráudico Ou é drone, será que é drone? Eu acho que é drone É drone da polícia? Eu acho, velho Será que é mesmo, velho? Isso é drone, velho Eu acho que é drone, velho